Olá, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota! A sua aula está prestes a começar, vai começar aqui o Mundo 3 do seu curso de Python e você está prestes a ver um vídeo que já foi gravado há alguns meses. O vídeo que vai começar agora foi gravado aproximadamente em novembro de 2017. Isso porque foi quando eu comecei as gravações do Mundo 3, já prometendo aulas para fevereiro ou para março. Acontece que na revisão dessas aulas, eu simplesmente percebi que alguns conceitos que a gente estava explicando não era a melhor maneira. Alguns slides que eu estava preparando, eu não estava conseguindo chegar a uma explicação daquele jeito que você sabe que eu consigo fazer. E aí simplesmente eu tomei uma das decisões mais importantes do canal do Clube Sim Vídeo até agora. Jogar aquilo tudo fora, aproveitar só a parte que ficou boa e o resto simplesmente regravar. Alguns meses se passaram, alguns quilos meus foram embora. Inclusive num vídeo que eu gravei durante essa semana, o pessoal estava falando nos comentários que eu estava doente, que eu tinha feito bariátrica. Não, essa aqui é a camisa que eu geralmente gravava. Ela está gigante aqui em mim, então eu estou parecendo um saco de batata. Mas eu não estou doente, eu não fiz bariátrica, eu simplesmente fiz uma reeducação alimentar e perdi alguns quilos. Alguns muitos quilos. Mas a qualidade do curso em vídeo não foi embora com esses quilos. E com certeza você vai gostar pra caramba do curso que está começando agora. Esse vídeo foi uma parte que foi daquela leva que eu consegui aproveitar. O resto eu estou regravando para vocês, inclusive com alguns ângulos novos, algumas animações novas, tudo para deixar o curso de Python novo em folha. E outra notícia que eu tenho para dar para vocês antes de começar a sua aula, calma que já vai começar, é que a Hostnet Hospedagem de Sites, essa daqui, a camisa está grande, desculpa. A Hostnet Hospedagem de Sites, que é a nossa patrocinadora desde o primeiro curso, ela agora está hospedando também sites em Python. Isso porque a Hostnet é conhecida como uma das melhores empresas para hospedagem de PHP. O site do PHP, a parte de documentação do PHP aqui no Brasil, está hospedado na Hostnet. Então ela é reconhecida como uma grande empresa de hospedagem PHP. Só que agora ela também hospeda sites em Python. Então se você tem um projeto utilizando qualquer framework de Python, principalmente o Django, que é o mais famoso, você pode hospedá-lo aqui na Hostnet. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses serviços, é só acessar esse site aqui, hostnet.com.br, que o nosso editor está colocando aqui. Acessa lá e se você tem um projeto em Python, entre em contato com eles. Na hora de assinar, escolhe lá que você vai hospedar coisas em Python, escolhe o framework, faz as instalações e conta com o suporte premiado da empresa. Então eu espero sinceramente que você goste desse curso que está começando agora, mesmo que eu esteja mais gordinho, com a barba mais branca, com a barba um pouco maior. Está esquisito. Eu acabei de fazer a revisão aqui e eu estou esquisito. Mas você vai se acostumar, aqui no Mundo 3 você vai me ver algumas vezes do jeito antigo, algumas vezes do jeito novo. Mas o que importa é que seu curso está começando agora. Aproveite bastante. Olá, pequeno gafanhoto. Seja bem-vindo de volta. Está no ar o meu, o seu, o nosso terceiro mundo do curso em vídeo de Python. Esse é o terceiro mundo, onde a gente vai ver estruturas como estruturas compostas, variáveis compostas. Nós vamos começar a trabalhar com rotinas, tratamento de erro e mais alguns assuntos que a gente vai adicionar aí. Mas com certeza variáveis compostas, rotinas e tratamento de erro a gente vai ter nesse mundo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e eu vou começar já dando um mau aviso. É muito importante que você faça esse terceiro mundo se você fez os dois mundos anteriores. Se você ainda não fez os dois mundos anteriores, olha aqui, já vou te avisar logo. Aqui em cima, clica aqui em cima. Está vendo aqui? Apareceu um izinho. Vai ter Mundo 1, Mundo 2, Mundo 3, Lista de Exercícios. Esse curso não começa aqui, muito menos começa com os conceitos que a gente vai ver agora. Esse mundo já começou desde o ano de 2017, no meiozinho do ano. A gente começou esse curso e ele vem andando a cada dia com mais exercícios, com mais conceitos. É muito importante que você tenha feito esses, tenha conseguido os certificados, porque aí a gente vai dar continuidade aos estudos sem problema nenhum, sem estresse. Se por acaso você chegou nessa aula, porque você pesquisou, por exemplo, tuplas em Python, que é o assunto dessa aula, seja bem-vindo, mas eu te recomendo fortemente fazer os dois primeiros mundos. Outra coisa que eu quero fazer, antes de chamar a telinha que aparece aqui do lado, é agradecer, cara. Muita gente chega, por exemplo, vocês estão vendo que já está passando alguns nomes aqui embaixo, o nome da galera que colaborou. Tem gente que diz que esses nomes aqui atrapalham. E eu vou ser bem sincero com vocês, esses nomes aqui, eles não atrapalham, eles ajudam. Porque é graças a essas pessoas, e um monte de pessoas que fizeram a colaboração para o curso acontecer, é que a gente está gravando essa aula. Se não fossem mais de mil pessoas que colaboraram para esse curso em vídeo acontecer, você que está aí, que não colaborou, você não estaria vendo esse vídeo. Então não fala que essa galera daqui de baixo, que os nomes estão atrapalhando, eles estão ajudando. Se você pudesse voltar e agradecer a todo mundo que está aparecendo aqui embaixo, faça isso. Graças a eles que você está tendo o curso de Python. E é graças a eles que, orgulhosamente, eu chamo o assunto do Mundo 3. O primeiro assunto, aula 16. A fase 16 do curso de Python vai tratar sobre variáveis compostas, que são as tuplas. Na verdade, existem em Python, existem três tipos de variáveis compostas. As tuplas, as listas e os dicionários. A gente vai trabalhar esses conceitos em vídeos diferentes. Então assim, hoje a gente vai aprender o que é uma tupla, como é que eu trabalho com uma tupla e fazer com ela tudo que pode ser feito com uma tupla. Na próxima aula, a gente vai ter os estudos das listas. Na verdade, uma lista se assemelha muito com uma tupla, mas eu posso fazer coisas a mais. Então se você não entende bem o que é uma tupla, você não consegue entender direito o que é uma lista. Então fica de olho nas aulas aí, porque uma depois da outra, uma vai dando base para que a outra possa acontecer. Então não dá mole, porque tem muita coisa para a gente ver aí. E para que você possa entender o que é uma tupla, o que é uma variável composta, começa agora a nossa base de fundamentos dessa 16ª aula. Vamos lá, vamos começar relembrando um negocinho que a gente viu lá no mundo 1, que são as variáveis. Dá uma olhada aqui. Você percebe ali? Eu tenho uma variável chamada lanche. Vamos imaginar que você tem uma variável. Essa variável lanche, quando ela é declarada, a gente já viu que ela vira um espaço na memória. Então aqui embaixo de mim, tem a variável lanche, que tem um espacinho lá na variável. Quando eu quero fazer uma atribuição, eu posso colocar lanche, a variável lanche, recebe. Esse símbolo de igual que apareceu aqui do lado, é o símbolo de atribuição ou recebe, você lê como recebe. E eu posso receber alguma coisa, alguma coisa que caiba nesse espaço que está aqui embaixo de mim. Então toda variável é um espaço na memória, toda variável simples. Essa variável lanche que está aparecendo aqui do lado, por ser uma variável simples, ela fica exatamente assim na memória do computador. Fica um espaço aguardando alguma coisa. Quando eu colocar alguma coisa nessa área verde que está aqui do lado, que é qualquer lanche que eu queira fazer, automaticamente vai acontecer isso daqui. Vamos dar um exemplo. Botei um hambúrguer no espaço vazio aqui do lado. O que vai acontecer? Quando eu boto lanche recebe hambúrguer, basicamente essa linha que está aqui do lado, você vai ler assim, lanche recebe hambúrguer. O que acontece? Esse hambúrguer vem parar aqui embaixo, no espaço da memória. Então lanche recebe hambúrguer faz exatamente o que está acontecendo aqui embaixo. Eu vou ter um hambúrguer dentro do espaço reservado para o meu lanche. Agora vamos imaginar que mais para frente aconteça isso daqui. Eu vou ter a variável lanche de novo, em algum outro momento do meu programa, recebendo uma outra coisa. Essa outra coisa vai ser suco. Então eu quero comer hambúrguer com suco. Só que aí o que acontece? Se eu botar lanche recebe suco, o que vai acontecer? O suco vai para lá, vem para cá para baixo, só que ele não vai poder fazer essa atribuição. Por quê? Porque ela já tem um hambúrguer ali. E se você percebe pela linha pontilhada, só cabe um lanche ali dentro. O que acontece normalmente nas linguagens de programação? Como eu estou fazendo com que o lanche receba um suco, e o lanche já tem um hambúrguer, o que ele vai fazer? Ele vai, exatamente como está acontecendo aqui embaixo, ele vai eliminar o hambúrguer para a entrada do suco. E você fala, peraí, mas se eu quiser comer um hambúrguer com suco, não pode? Nesse caso, nessa situação, como eu tenho só uma variável aqui embaixo na memória, eu não consigo, infelizmente. Eu não consigo colocar duas coisas, porque não caberia nesse espaço. Você percebe aqui embaixo que esse espaço é reservado apenas para um lanche. E aí surge uma grande necessidade. Aí você fala assim, pô Guanabara, mas então, no lugar de eu ter isso daqui do lado, somente um lugar para o lanche, eu queria ter, por exemplo, quatro espaços, como está aparecendo aqui. Tem como eu criar uma variável que tenha mais de um espaço dentro dela? Que caiba, por exemplo, um hambúrguer e mais outros três tipos de lanche, para o meu lanche ficar completo, eu quero comer hambúrguer, suco, pizza e um pudim. Será que isso é possível? Eu vou te dizer, é possível sim. Essa estrutura que está aparecendo aqui do lado, ela é possível. E uma das formas de fazer isso em Python é através das tuplas. Na verdade, a gente chama isso o seguinte. Se você se lembra muito bem, aqui em cima, a gente fez anteriormente a variável lanche da parte de cima e tem a lanche da parte de baixo. O lanche da parte de cima é o que a gente chama de variável simples. Foi o que a gente trabalhou em todos os mundos de Python até o momento. Todos os exercícios. Você já fez 71 exercícios dentro do curso de Python. Todos esses 71 exercícios, você fez utilizando variáveis simples. Só que aí tinha alguns casos, só que eu não podia falar, porque a gente não tinha chegado nessa aula. Em alguns casos, seria possível você utilizar essas variáveis de baixo, a variável composta. Então, variáveis simples é porque só cabe uma coisa dentro, exatamente como a variável que você está vendo na tela aqui na parte de cima. Variáveis compostas armazenam vários valores, podem armazenar vários valores, pode guardar um só, mas pode, nesse caso aqui, guardar até quatro. Ah, mas agora na hora, a variável composta são só quatro? Não, pode ser quantos você quiser. É só você definir. E dentro do Python, como eu disse anteriormente, existem três tipos de variáveis compostas, três tipos que podem fazer o lanche de baixo. Eu vou até tirar o lanche de cima aqui para facilitar a sua vida. Então, para fazer uma variável como essa daqui, a gente tem três possibilidades. A primeira é através de tuplas, a segunda é através de listas, e a terceira é através de dicionários. Essa aula trata exclusivamente de tuplas. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender o que é uma tupla, isso daqui é uma tupla, é uma variável que guarda, no nosso caso aqui, até quatro valores. Pode ser mais, pode ser menos, mas se eu definir aqui como quatro, ele só vai guardar quatro valores. Então, essa aula é isso. Você vai aprender o que é tupla, vai aprender como manipular uma tupla, vamos fazer exercícios, e a gente tem um bando de exercícios que você vai ver, inclusive, nessa aula funcionando. Na última aula do Mundo 2, a gente fez os exercícios funcionarem antes, durante a aula a gente já fez funcionar, e eu vou voltar para fazer isso daqui agora no Mundo 3. Então, esse é o nosso objetivo. Apresento a vocês isso daqui. Uma variável que guarda vários valores é uma tupla. Mas pode ser três coisas, mas nesse momento, tupla. E outra coisa que a gente pode fazer a partir da tupla, que você fala assim, peraí, o lanche tem lá um hambúrguer, um suco, uma pizza e um pudim. Tá, mas como é que eu consigo acessar elementos dessa tupla? Esses elementos, eles são identificados por índices. Esses índices são numéricos, e no Python, por exemplo, estou botando aqui do lado, 0, 1, 2 e 3. Então, olha só, lanche não são os quatro elementos, se eu falar lanche são os quatro elementos. Mas se eu falar, por exemplo, lanche 0, quem é lanche 0? Lanche 0 é só olhar aqui do lado, é o hambúrguer. Lanche 2, quem é o lanche 2? Deixa eu dar uma olhada. Lanche 2 é a pizza. O lanche 3 é o pudim. O lanche 1 é o suco. Então, você tem elementos diferentes identificados por índices, e esses índices vão montar a variável composta, que a gente vai chamar de lanche. E como a gente viu lá no mundo 1, lá quando a gente falou sobre strings, né? Strings, na verdade, são variáveis compostas já. Só que naquela época eu não podia falar, né? Uma string, quando você bota lá, sei lá, Gustavo, né? A variável é o nome, Gustavo. O G é um pedaço de uma tupla, o U é um pedaço de uma tupla, o S é um pedaço de uma tupla. Na verdade, o nome não é uma tupla, ele é uma lista, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Mas ele é uma variável composta. Gustavo, G está na posição 0, U está na posição 1. E você lembra na aula de strings? E se você não lembra, em cima aqui da minha cabeça, você tem as playlists do mundo 1, mundo 2 e mundo 3. Vai no mundo 1 e vê lá a aula sobre manipulação de strings. Pode ser que você já tenha visto há muito tempo e não se lembre. A gente falou dentro da string sobre fatiamento. E como um string é uma coleção, ele é uma variável composta e funciona fatiamento, dentro do Python também funciona fatiamento. Então, vamos entender melhor aqui. Vou colocar um comando aqui do lado. Botei print, abro e fecho parênteses. Se eu mandar escrever lanche, ele vai me mostrar o hambúrguer, o suco, a pizza e o pudim. Agora, se eu colocar, por exemplo, lanche 2, você percebe que o 2 está entre colchetes. O colchete é aquele, como dizem os meus alunos, o parênteses quadradinho. Você coloca entre colchetes, ele fica lá. O lanche 2, no meu caso, é só você olhar aqui do lado. Lanche 2 é a pizza. Então, se você mandar mostrar print, lanche, ele vai mostrar todos. Se você mandar print, lanche 2, não pode ser lanche 2, lanche 2 escrito, não. Tem que ser lanche, entre colchetes, o número 2. Ele vai mostrar a pizza. Eu posso usar fatiamentos do tipo, vou dar um outro print aqui, print, lanche 02. O que significa 02? A gente vai começar a analisar aqui em cima. O 0 é o hambúrguer e o 2 é a pizza. O que ele vai fazer? O que você pensa? Ele vai mostrar o hambúrguer, ele também vai mostrar o suco e ele também vai mostrar a pizza. Só que se você se lembra muito bem, lá no mundo 1, aqui em cima, a gente viu que o fatiamento, durante o fatiamento, o último elemento, que no caso aqui é o 2, vai ser ignorado. Ele faz do 0 até o 2, mas exclui o 2. Então, a pizza seria eliminada disso. Então, se eu colocar o que está aqui embaixo, print, lanche 0 até 2, ele vai me mostrar o hambúrguer e o suco. Ficou claro aí? Já já a gente vai ver isso na prática. Vamos continuar vendo outro tipo de fatiamento. Olha só, outros exemplos. Lanche 1, 2 pontos. O que seria lanche 1, 2 pontos? Se você se lembra da aula de fatiamento, lá na aula de string que a gente viu no mundo 1, o fatiamento funciona no seguinte, 1, 2 pontos significa, comece no 1, que é o suco. Então, ele vai mostrar o suco, mas também ele bota dois pontos e não bota nada dentro. O que significa isso? Vai do suco até o final. Então, ele vai mostrar o suco, a pizza e o pudim. Tranquilo? Fatiamento simples. Outro exemplo, se eu botar lanche menos 1, se entre o colchete lá no elemento, eu colocar menos 1. O que significa isso? Não sei se você se lembra. Significa o seguinte, o lanche, o último elemento. O último elemento é o pudim. Menos 2, por exemplo, é a pizza. Menos 3 é o suco. Menos 4 é o hambúrguer. Então, eu posso acessar o hambúrguer, por exemplo, de duas maneiras. Ou ele é o lanche 0 ou ele é o lanche menos 4. Tranquilo? Outra coisa que eu posso fazer dentro de coleções e dentro de tuplas é utilizar a função length, o método length. Length é uma referência a length, que é comprimento. Então, se eu pedir length de lanche, ele vai me dizer quantos elementos tem o lanche. E aí é só você olhar aqui do lado, quantos quadradinhos tem dentro do lanche? A sua resposta é certa. 4. Então, len de lanche é 4. E outra coisa muito importante que pode ser feito dentro dos estudos das variáveis compostas é o uso das estruturas de repetição. A gente viu lá no mundo 2, somente estruturas de controle, né? A gente viu que as repetições, a gente tem o while, simples. A gente tem o while true, que é o loop infinito que a gente pode interromper com o uso do break. E a gente tem o for, que é a estrutura de repetição com variável de controle. Então, eu posso utilizar, por exemplo, for c para cada comida em lanche. Esse c nós vamos chamar de comida. Para cada comida em lanche. Então, assim, lanche eu já tenho aqui do lado. Eu não tenho c. Então, o que o python vai fazer? Ele vai criar uma variável simples chamada c. Então, dá uma olhada aqui do lado. Está pertinho de mim. A variável c é uma variável simples. Isso é, ela só aceita uma comida. Então, para cada comida em lanche, eu vou fazer o seguinte. Então, quando ele chega nesse for, ele fala, qual é a primeira comida? A primeira comida é o hambúrguer. Então, ele vai pegar o hambúrguer e vai jogar dentro de c. Aí, eu vou colocar um print e entre parênteses, vou colocar c. Exatamente o que aconteceu aqui. Então, você sabe que esse print, como ele está um pouquinho para dentro, ele faz parte do for, né? Ele está para dentro do for. Se você se enrola com isso, se você não entendeu ainda o que é indentação, como é que funciona o for, você precisa conhecer. É o nosso mundo 2 todo. Dá uma estudada no mundo 2, faz todos os exercícios para você poder entender direito. Então, na hora de imprimir c, o que ele vai imprimir? É só você olhar aqui do lado da minha cabeça. O que tem dentro do c? Tem um hambúrguer. Então, ele vai imprimir um hambúrguer. Como toda estrutura de repetição, a gente viu isso lá no mundo 2, ele vai voltar, né? Ele vai fazer um looping. Ele vai estar aqui embaixo no print e ele volta para dentro do for. E aí, quando ele volta, ele vai fazer o seguinte, ele vai perder esse hambúrguer e receber o suco. Isso é, é a nossa segunda comida. Para cada repetição, olha só, está vendo o for que está escrito aqui do lado? Para cada comida em lanche. Já fiz para o hambúrguer? Estou voltando? Agora ele faz para o suco. Escreva a comida. O que está dentro da comida aqui do meu lado? O suco. Ele vai exibir o suco na tela e vai voltar mais uma vez. Voltando, você vê, acabou de sumir o suco e entrou a pizza. Na hora que der o printc, ele vai escrever a pizza. Está voltando. Enquanto ele volta, o que vai acontecer aqui do meu lado? Tirou a pizza, colocou o pudim. Uma vez que está dentro do pudim, quando ele dá printc, ele imprime o pudim na tela. Quando ele voltar, ele vai perceber, opa, agora não tem mais comida. E aí, o fluxo vai acontecer isso aí, essa setinha branca que está saindo. Ele sai e vai para o comando depois do print e continua a vida dele. Beleza? Então, o for pode ser utilizado tanto com o método range, que a gente viu lá durante a aula. Você viu lá o for com range. Não é a única maneira de usar o for. A gente pode usar o for para coleções, para variáveis compostas, para tuplas, por exemplo. A gente já já vai ver isso tudo funcionando. E aí, vem um conceito muito importante que você tem que entender. Dá uma olhada aqui. Deixei só a nossa variável composta aqui na tela. Então, eu tenho a variável lanche com seus quatro espaços. Quatro espaços não significa um, dois, três, quatro. Significa zero, um, dois, três, que também dá quatro. Só que existe um pequeno detalhe. Vamos supor que o meu lanche aqui está hambúrguer, suco, pizza e pudim. Eu não gosto muito de pudim. Eu quero trocar por um sorvete. Aí, vem uma pequena limitação. Porque existe um termo e isso você vai ter que lembrar mesmo. Por isso, a gente vai colocar em letras grandes aqui do meu lado. As tuplas são imutáveis. O que significa uma tupla é imutável? Dá uma olhada aqui. Aquele exemplo que eu falei. Se por acaso você não gosta de pudim, mas você quer trocar, eu quero trocar o pudim por um sorvete. Dentro do Python, não é possível fazer essa mudança justamente por conta dessa frase aqui do lado. Tuplas são imutáveis. Então, não dá para tirar o pudim. Você viu que eu voltei com o pudim ali? Não tem como tirar o pudim da tupla. Isso porque ele é uma tupla. E como diz a regra do Python, e a regra é clara, tuplas são imutáveis. Isso é, você não consegue mudar uma tupla. Uma vez que você defina uma tupla, ela vai ficar assim até o final do programa. Se você quiser mudar uma tupla, você vai ter que parar o programa, mudar a tupla e executar o programa de novo. Aí sim, ela já fica nova. Mas dentro do programa, enquanto ele estiver executando de novo, você não consegue mudar a tupla. E eu vou provar tudo isso para você, não vai demorar mais não. Vou provar agora. Porque começa, nesse momento, a nossa parte prática da aula. Música E nesse segmento da sua aula prática, nunca se esqueça de uma coisa. Abre esse seu vídeo num celular, ou num outro computador, ou até no mesmo computador. Mas, por favor, abra o seu PyCharm, para você colocar em prática. Não adianta não colocar em prática. Eu vou te mostrar aqui, se você tiver assim, ó. Ah, eu estou entendendo tudo. Até o momento, beleza. Eu estava só te explicando como funcionam as tuplas. Esse é o momento de você abrir o PyCharm e praticar junto comigo. Então, vambora. Aqui, ó. Já estou dentro do PyCharm. Criei um arquivo aqui chamado Aula16, onde a gente vai brincar com algumas coisas. Eu nem vou deixar isso muito salvo, não. Eu simplesmente vou mostrar coisas. Vamos começar criando o lanche, que é exatamente como a gente fez. Então, olha só. Dentro do Python, deixa eu até encolher isso daqui, para a gente ficar com a tela inteira. Vou colocar aqui. Lanche. Nós vamos ter. Toda a tupla, ela é entre parênteses, tá? Eu posso colocar parênteses. Na verdade, a partir do Python, se eu não me engano, 3.5, você não precisa nem botar mais parênteses. Mas a gente vai colocar para a gente poder diferenciar. Porque no Python, eu posso começar uma variável composta de três maneiras. Ou com parênteses, ou com colchetes, ou com chaves. Então, são três tipos diferentes. Aqui é uma tupla. Aqui é uma lista. E aqui é um dicionário. A gente está aprendendo tupla. Então, vamos deixar aqui tupla. O primeiro lanche que a gente colocou foi hambúrguer. Hambúrguer. Depois eu tenho suco. Depois eu tenho pizza. E depois eu tenho pudim. Então, acabei de criar uma estrutura composta. Olha como é simples. Quando eu fazia anteriormente assim. Lanche recebe hambúrguer. E não fazia desse jeito. Deixa eu até botar como comentário aqui. Quando eu fazia. Deixa eu até tirar essa linha daqui. Depois a gente volta com ela. Quando eu fazia lanche igual hambúrguer. Eu vou dar print no lanche. Vou executar. Botão direito. Executando. Ele escreveu hambúrguer. Se eu fizesse aquilo que eu fiz durante a aula. Lanche recebe suco. Ele não vai escrever hambúrguer e suco. Está vendo? Ele tirou. Ele perdeu o hambúrguer e colocou o suco. Beleza. Se eu fizer exatamente como estava anteriormente. Vou apagar aqui. Vou colocar aquele comando que a gente fez anteriormente. O lanche é uma variável composta. Está vendo? Parênteses aqui. E aí eu vou mandar mostrar o lanche. Quando eu mando mostrar o lanche. Olha o que ele faz. Hambúrguer, suco, pizza e pudim. Agora eu consigo ter vários. Eu consigo até tirar os parênteses. Não tem problema. No Python novo eu posso criar uma dupla sem parênteses. Vai funcionar do mesmo jeito. Executando. Ele fez hambúrguer, suco, pizza e pudim. E você percebe que mesmo que eu não tenha colocado aqui. Na hora de exibir. Ele considerou como se fosse uma dupla. Ele escreveu tudo entre parênteses. Então criei uma dupla. Para efeitos práticos e didáticos. A gente sempre que criar uma dupla. Dentro do curso em vídeo. A gente vai criar com parênteses. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer. Como eu disse. Se eu mandar mostrar lanche 1. Mandei mostrar lanche 1. E não é porque aqui é parênteses. Que aqui vai ser parênteses também. Na hora de referenciar é sempre colchetes. Quem é o lanche 1? O lanche 1 é o hambúrguer? O lanche 1 é o suco? É a pizza ou o pudim? E aí? Você aprendeu? Responde aí rapidamente. Qual é o lanche 1? Se a sua resposta foi hambúrguer. Você errou. Porque o hambúrguer é o lanche 0. O lanche 1. Vamos executar. É o suco. Hambúrguer é 0. Suco é 1. Por exemplo. Se eu mandar mostrar o 3. O 3 é 0. 1, 2, 3. É o pudim. Vamos executar. Pudim. Faça seus testes aí. Por isso que eu sou chato. Fica. Abre aí o Pai Charme. Faça seu teste. É assim que a gente vai aprender. Outra coisa que eu falei. Se eu botar, por exemplo, lanche menos 2. O menos 2 é o seguinte. Esse aqui é o menos 1. Que é o pudim. Ou ele é o 3. Ou ele é o menos 1. É o último. Esse aqui é o menos 2. É a pizza. Então se eu mandar mostrar lanche menos 2. O menos 2 é a pizza. Outra coisa. Se eu mandar escrever do elemento 1 até o elemento 3. Quem é o elemento 1? O elemento 1 é suco. Quem é o elemento 3? É o pudim. Então ele vai escrever. Suco, pizza e pudim? Não. Porque ele vai mostrar só suco e pizza. Porque o elemento 3 é ignorado na hora que eu faço fatiamento. Vamos executar. Você percebe? Suco e pizza é o fatiamento que eu quero. Na verdade é um pedaço da minha tupla. Me mostre o lanche. Mas eu não quero o lanche inteiro. Eu quero só um pedaço. Que é o elemento 1 e o elemento 2. Vai do elemento 1 até o elemento 3. desconsiderando o último. Nunca se esqueça disso. Outra coisa. Eu quero do elemento 2 até o final. Quem é o elemento 2? 0, 1, 2. 2 é a pizza. 2 até o final. O que ele vai fazer? 2 até o final. Foi do pizza até o pudim. Outra coisa. De forma similar. Se eu botar 2.2. 2.2 é o seguinte. Me mostre do início até o elemento 2. Só que lembra que ele vai ignorar o elemento 2. Então o elemento 2 é pizza. Então ele vai mostrar. Vamos executar. Ele mostrou só hambúrguer e suco. Só hambúrguer e suco são os elementos 0 e 1. que lembra que o python sempre vai ignorar o último elemento. Tranquilo? Por exemplo. Se eu botar o "-2", lembra? "-1", "-2", é a pizza. Se eu botar "-2", pizza. Se eu botar "-2", dois pontos. O que ele vai fazer? Ele vai começar na pizza e vai até o final. Olha lá. Pizza e pudim. Se eu começar no "-3", "-3", é o suco. Ele vai me escrever do "-3", que é o suco, até o final. Suco, pizza e pudim. Tranquilo? Então você já sabe aqui como fazer fatiamento. E se você botar simplesmente só lanche, ele vai mostrar a tupla inteira. Tranquilo? Então a gente aprendeu como fazer essa manipulação de tuplas. Outra coisa. A gente viu uma regrinha de que tupla... Vou até botar aqui. Tuplas são imutáveis. A gente vai provar isso daqui. Por exemplo, se eu mandar o print lanche1, o lanche1 é suco. A gente já viu várias vezes. Mandou, mostrou suco lá. Se eu quiser fazer, por exemplo, que lanche1 deixe de ser suco e passe a ser refrigerante... Refrigerante? Aí, na hora que eu executo... Aí, é só falar de refrigerante que ele chega. Do play, ele já me deu um traceback, me deu um erro aqui. O que ele me disse aqui? Lanche1.refrigerante? Deu erro nessa linha. A tupla, os objetos do tipo tupla, não podem ter itens assimilados, não podem ter itens atribuídos. Então, eu não consigo atribuir valores à tupla a não ser na declaração dela. Então, esse comando aqui, ele está errado. Ele não pode ser executado. Tranquilo? Isso porque a regra, como eu disse, é bem clara e tuplas são imutáveis. Então, faça seus testes aí. Comprove. Não fica acreditando em mim, não. Comprove que tuplas são imutáveis e coloca para funcionar. Então, vamos voltar aqui, executando. Tirei a linha errada e ele está me mostrando a tupla inteira. Se você não quiser que ele apareça assim, feinho e tal, pode botar assim. Você pode, em vez de print e lanche, você pode botar assim. For, para cada comida em lanche. Isso é, para cada comida em lanche, print. Aí, eu vou botar até aqui. Vou botar um print formatado. Se você não viu o print formatado ainda, aula 15, playlist do Mundo 2. Está aqui em cima. É só clicar. Eu vou colocar assim. Eu vou comer alguma coisa. Eu vou comer comida. Como ele vai estar dentro de um for, ele vai fazer o seguinte. Vou até botar aqui um print. Comi pra caramba. Então, o que ele vai fazer aqui? Se eu tenho lanche como hambúrguer, suco, pizza e pudim. Se eu faço para cada comida em lanche, ele vai dizer, eu vou comer tal coisa. Olha o que ele vai fazer. Ele vai dizer isso aqui. Olha lá. Eu vou comer hambúrguer, eu vou comer suco, eu vou comer pizza e eu vou comer pudim. Por quê? Exatamente, porque esse comando aqui faz isso. Esse print está dentro de um for. Um for é uma repetição, é uma iteração. Você viu isso durante o Mundo 2 inteiro. Procura aqui na playlist do Mundo 2, aula sobre for. E aí você pode aprender ou reaprender para que serve o for. O for anteriormente a gente usou como range, só que agora eu estou utilizando como itens. Na verdade, a gente pode até fazer o seguinte. Olha só. Vou botar isso aqui como comentário. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu vou até fazer o seguinte. Lembra do... Se eu botar aqui, print o lan de lanche. Se eu mandar o lan de lanche, ele vai colocar que ele tem quatro comidas. Isso aí. Eu tenho hambúrguer, suco, pizza e pudim. Se eu colocar aqui, sei lá, batata frita. Agora eu tenho cinco elementos. Eu tenho hambúrguer, suco, pizza, pudim e batata frita. Viu? Quando o programa está parado, eu posso mexer na tupla. Eu só não posso mexer na tupla quando eu estiver em execução. Então vai se acostumando com isso. Então é o seguinte. Eu posso fazer um for. Em vez de fazer esse for aqui de baixo, eu posso fazer um for da seguinte maneira. For, aí eu vou ter um, sei lá, um contador. Esse contador vai estar em range. E esse range vai estar de zero até o lan de lanche. Essa é uma outra maneira de se utilizar o for. Isso é, o range vai começar em zero. Aqui, o hambúrguer é o item zero. Então, se eu mandar mostrar o lanche na posição Cont, ele vai mostrar hambúrguer. Depois ele volta e parte para um, suco, depois dois, pizza, depois três, pudim, depois quatro, batata frita. O range aqui, no caso é cinco. Ele tem cinco lanches aqui em cima. Então ele vai de zero a cinco. Lembrando que no range, ele também ignora o último valor. Então ele faria de zero a quatro, ele faria todos esses lanches aqui. Se eu der um print Cont, como você pode estar pensando, vai aparecer isso daqui. Vai funcionar, mas ele vai aparecer zero, um, dois, três e quatro. Tá vendo? Porque o Cont vai de zero até o lanche, que é cinco. Então ele vai de zero a quatro, porque o cinco vai ser ignorado. Mas se eu mostrar, em vez de Cont, o lanche na posição Cont, olha que bonito isso aqui. Meu Cont não está valendo zero, um, dois, três e quatro? Agora tenta substituir. Quando eu mandar mostrar lanche Cont, lanche zero, lanche zero é hambúrguer. Quando ele voltar, lanche um é suco, lanche dois é pizza, lanche três é pudim, lanche quatro é batata frita. Então, olha, ele vai fazer hambúrguer, suco, pizza, pudim, batata frita, comi pra caramba. Essa é uma maneira. Vou colocar essa maneira aqui como comentário e vou tirar essa maneira aqui de comentário da maneira antiga. O resultado é exatamente o mesmo. Hambúrguer, suco, pizza, pudim, batata frita, comi pra caramba. Aqui no caso ele escreveu vou comer pra caramba, né? Aqui eu também posso fazer da mesma maneira. Vou fazer aqui. Vou botar isso aqui como comentário. Vou botar um print formatado com eu vou comer, aí abre aqui, lanche Cont sem problema nenhum, fecha e fecha a string. Ele vai exibir da mesma maneira. Vamos executar. Olha lá, eu vou comer hambúrguer, eu vou comer suco, vou comer pizza, pudim e batata frita. Vamos mais uma vez botar isso aqui como comentário e tirar o comentário daqui. A execução dá exatamente o mesmo resultado. Então dá uma olhada aqui, se quiser dar uma pausada no vídeo pra você entender melhor. Esse for de cima e esse for de baixo são a mesma coisa, eles têm o mesmo resultado. Só que esse daqui eu uso o range e nesse daqui eu uso diretamente a minha variável composta. Posso fazer da forma de cima, posso fazer da forma de baixo. Você vai escolher. Tem momentos que é mais fácil fazer que na de baixo, tem momentos que só sai a resposta se você fizer na de cima. Por isso que eu fiz questão de te mostrar essas duas maneiras aqui. Tranquilo? Dá uma pausa, tira um print nessa tela. Vou até dar aquele sorrisinho que a gente faz sempre. Tira o print aí. Espero que você lembre como é que a gente faz acesso a elementos da tupla utilizando duas técnicas diferentes. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, olha só. Além de fazer dessa maneira, eu posso ter uma outra maneira, aquela aqui. Se eu precisar, por exemplo, aqui se eu precisar, eu vou comer, eu quero mostrar na posição quant. Se eu precisar da posição, essa técnica aqui é muito boa. Eu vou botar aqui, olha. Vou comer hambúrguer na posição 0, vou comer suco na posição 1 e até o final. Aqui de baixo, olha, é esse resultado aqui. Vou comer hambúrguer, vou comer suco. Na verdade, esse daqui não tem como mostrar a posição. E nem sempre você precisa mostrar a posição. Mas sempre que você precisar, aí você vai ter que usar esse de cima ou você pode fazer isso daqui, olha. Deixa eu até fechar para ficar melhor. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter comida. Em vez de lanche aqui normal, eu vou utilizar o enumerate-lunch. Então, vou botar aqui enumerate-lunch. No enumerate, ele me dá tanto o dado quanto a posição. Então, eu vou botar aqui pós e comida. Ele vai mostrar aqui os dois, olha. Tá vendo? For pós e comida in enumerate-lunch. Agora, eu posso mostrar a comida e na posição, aí é só botar pós aqui, certo? Funciona exatamente igual esse daqui de cima. Vou botar esse aqui como comentário para não executar os dois e não ficar confuso para você. Então, eu vou executar só esse aqui de baixo. Executando, olha lá. Vou comer hambúrguer na posição 0, vou comer suco na posição 1 e assim sucessivamente até batata frita na posição 4. Então, mais uma vez, dá uma olhada. Se você quiser, você ainda tem essa maneira. Vou até botar as três aqui, olha. Deixa eu botar a maneira mais clássica. For comida in lunch. E aí, eu vou dar print formatado. Fechar aqui. Eu vou comer comida, certo? Se eu não precisar de me dar a posição, né? Então, existem essas três maneiras aí. A primeira é se eu não precisar de posição, é a maneira mais simples, é a que escreve menos. E aí, se eu precisar da posição lá do alimento, eu posso usar dessa maneira, utilizando o range, que a gente fez lá no Mundo 2, ou dessa maneira aqui, usando o enumerate, que além do dado, ele me dá a posição. E aí, eu tenho que colocar no for duas variáveis aqui, separadas por vírgula. Qualquer uma dessas três soluções está certa. Eu estou te mostrando essas três, porque mais pra frente, vai ter exercício que é melhor feito dessa maneira aqui. Vai ter exercício que é melhor feito dessa maneira aqui. E vai ter exercício que é melhor feito dessa maneira aqui. E aí, você vai ter na sua caixa de ferramentas do programador, três maneiras diferentes de se fazer praticamente a mesma coisa. Espero que você tenha entendido. Uma outra coisa que pode ser feita, vou dar uma fechada aqui. Olha lá, eu comi hambúrguer, suco, pizza, pudim, batata frita. Se eu mandar escrever o lanche, ele vai escrever dessa maneira. Certo? They play, ele escreveu exatamente igual. Só que eu posso usar um método chamado sorted. Sorted lunch é o seguinte, sorted quer dizer organizado, em ordem. Quando eu boto play aqui, eu não mando mostrar o lanche. Eu mando mostrar o lanche em ordem. Aqui, virou batata frita, hambúrguer, pizza, pudim e suco. E aí, você pode falar, mas peraí, você acabou de dizer que uma tupla é imutável e você acabou de mudar a ordem. Na verdade, eu não mudei. Eu mandei mostrar o lanche em ordem. Na verdade, ele não mudou. Se eu der um print aqui embaixo em lanche, você vai ver que o lanche não mudou de ordem. Aqui de cima é ele sorted, é ele ordenado. E aqui é ele no seu estado natural. Você vê? O lanche não mudou a configuração dele. Eu simplesmente botei ele em ordem. Inclusive, o Python me deu uma dica aqui, que para colocar em ordem, olha o que ele teve que fazer. Transformar parênteses em colchete. E quando eu faço colchete, eu estou fazendo listas, que é o assunto da nossa próxima aula. Mas fica calmo aí. Na verdade, o sorted não mexe, ele não altera a sua tupla. Ele simplesmente coloca em ordem. Tranquilo? Mais uma funcionalidade aí para você. Outra coisa que pode ser feito com tuplas. Vou deixar essa tupla lanche aqui, que está me dando uma fome danada. Vou criar duas tuplas. Vou criar uma tupla A. Essa minha tupla A vai ter números 2, 5 e 4. E a tupla B vai ter mais, sei lá, 4 números. 5, 8, 1 e 2. Beleza. Se eu mandar print A, ele vai me mostrar a tupla A. Ó, mandou a tupla A. 2, 5 e 4. Se eu mandar mostrar o B, ele mostra a tupla B. 5, 8, 1 e 2. Sem problema nenhum. Só que é o seguinte, eu posso fazer uma tupla C que seja A mais B. E aí? O que ele vai fazer? Será que ele vai somar 2 mais 5, 5 mais 8, 4 mais 1? E o que vai ficar somando aqui? Na verdade, quando eu uso mais em tupla, dá uma olhadinha o que ele faz. Ele vai criar uma tupla C e essa tupla C vai ter essa configuração. A tupla C vai ter 2, 5, 4, 5, 8, 1 e 2. Que na verdade é a tupla A junta com a tupla B. Ela vai juntar, ela vai colar uma na outra. E aí vai formar a tupla C. A tupla C não é a mesma coisa que B mais A, certo? B mais A não é 2, 5, 4, 5, 8, 1, 2. B mais A é 5, 8, 1, 2, 2, 5, 4. Beleza? Então a ordem aqui tem total influência. Então se você está na matemática, ela faz assim. Somar 3 mais 4 e 4 mais 3 dá no mesmo. Dá no mesmo para números. Mas não dá no mesmo aqui para tuplas. Tuplas que são estruturas compostas. Tranquilo? Mais uma funcionalidade aí. Outra coisa que eu posso fazer além do len. Se eu botar aqui o len de C. Ele vai me dizer qual o tamanho dessa tupla. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então o len de C é 7. Tem 7 elementos. Se eu quiser, por exemplo, eu posso fazer assim. C.count. Ele tem alguns métodos internos no objeto da tupla. C.count, por exemplo, o número 5. Isso é, quantas vezes está aparecendo o número 5 dentro de C. Lembrando que C é B mais A, que é 5, 8, 1, 2. 2, 5, 4. Você percebe que o 5 aparece 2 vezes, não é isso? Dá play e ele mostra 2. Isso é, o 5 apareceu 2 vezes. O número 4, por exemplo. O número 4 só aparece uma vez. Ah, e o número 9. Tem número 9 na minha tupla? Não tem. Então ele mostra lá. 0. Ele não tem. Outra coisa que é importante, olha só. Além do count, eu também tenho a propriedade index do objeto tupla. O index é o seguinte. Deixa eu mandar mostrar aqui o C primeiro. Print C. E eu vou mandar mostrar o index de 8. O index de 8 é o seguinte. Em que posição está o 8? Vamos ver aqui. Em que posição está o 8? Está aqui, na posição 1. Essa aqui é a posição 0. O 8 é a posição 1. Por exemplo, o 4. O 4 está em qual posição? Vamos botar aqui. 4. O 4 está na posição 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo. E aí você se pergunta. Espera aí. E o 2? O 2 está em qual posição? Vamos ver aqui. 2. O 2 está na posição 3. 0, 1, 2, 3. Ah, mas Guanabara tem um 2 na posição 4? Tem. Mas aqui ele pega a primeira ocorrência. Se você quiser, a partir da posição 3, você pode botar aqui. A partir da posição 4, porque a gente sabe que o 3 já tem. Então, na posição 4 tem um 4. Por exemplo, vamos botar aqui o número 5, para você entender melhor. Isso aqui ficou meio complicado. O 5 está na posição 0. Beleza. Mas tem um outro 5 aqui. Então, eu boto 5. Eu não vou ver na posição 0. Eu vou começar na posição 1. Na posição 1, ele está na posição 5. Ele vai ver aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho um 5 na posição 0 e um 5 na posição 5. Esse daqui é o que a gente chama de deslocamento. Tranquilo? Outra coisa que você pode fazer com as tuplas é isso daqui. Por exemplo, pessoa é igual. Aí dentro dos parênteses, se você estudou outra linguagem de programação, como por exemplo Java, a gente tem as tuplas que são muito semelhantes aos vetores. E no vetor eu posso ter só dados de um mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu boto só números, ele só aceita números. Se eu colocar letra, ele só aceita letra. Aqui no Python, não. Eu posso colocar pessoa, Gustavo. Aí eu boto aqui, idade, 39. Boto aqui, sexo, masculino. Boto aqui, peso, 99.88. E assim sucessivamente. Se eu mandar escrever pessoa, ele vai escrever sem problema nenhum. Olha lá. Gustavo, 39, masculino, 99.88. Sem problema nenhum, eu posso ter dados de tipos diferentes dentro das minhas tuplas. E a única coisa, como a gente disse, a tupla é imutável. A gente não pode nem eliminar um elemento, nem adicionar um, nem modificar um elemento que já está dentro da tupla. Só que eu posso fazer uma coisa para mudar a tupla, que é apagar ela toda. Eu posso usar del pessoa. Quando eu uso a palavra del, eu estou apagando uma variável. Isso serve para qualquer coisa dentro do Python. Mas no caso da tupla, se eu mandar executar, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, o pessoa não foi definido. Aí você fala, pô, pessoa não foi definida aqui. Pessoa foi definida aqui em cima. Só que logo em seguida, você mandou apagar da memória. Então quando ele apaga a memória, não fica resquício nenhum do que existia antes de você começar a executar. Então a única coisa que você pode fazer com a tupla, a tupla é imutável, menos para ser apagada. Isso é, você pode apagar uma tupla inteira, sem problema nenhum. Mas apagar um elemento, por exemplo. Eu não posso chegar e fazer assim, delete somente a pessoa na posição zero, que é Gustavo. Vou mandar apagar Gustavo. Executei, ele não dá. Um objeto tupla não suporta a deleção de um item. Isso é, eu não posso deletar um item na tupla, mas eu posso deletar a tupla inteira. Aí ele aceita sem problema nenhum. Tranquilo? Então você aprendeu como criar tupla, como colocar elemento, colocar elementos de tipos diferentes, somar uma tupla com a outra, ver quantos elementos tem numa tupla, quantas vezes um determinado valor acontece dentro dela, em quais posições as coisas acontecem na tupla, como acessar os elementos de uma tupla utilizando estruturas de repetição de três maneiras diferentes. Então assim, essa aula está completona em relação à tupla. Agora chegou a hora de você colocar tudo isso em prática através dos nossos desafios. E aí, preparado para os desafios? Na verdade tem alguns que são mais fáceis, alguns que são intermediários, alguns que são um pouco mais difíceis, mas o que mais importa é você não desistir. Se por acaso você ficar travado em um, tenta fazer outro. Se você ficar travado em dois, tenta fazer o terceiro. O que importa é que você tente fazer. Na verdade, a partir de agora eu vou mostrar os desafios e mostrar eles funcionando. Depois a gente volta aqui e dá o código de todos eles. Então eu chamo aqui os desafios começando por onde a gente parou, no exercício 72. E o 72 é o seguinte, crie um programa que tenha uma tupla totalmente preenchida com uma contagem por extenso, de 0 até 20. Então você vai fazer uma tupla 0, 1, 2, 3 até a 20, escrito por extenso. E aí o seu programa vai ler um número pelo teclado, o usuário vai digitar um número pelo teclado. É claro esse número entre 0 e 20, seu programa vai ter que verificar isso e vai mostrar esse valor por extenso. Vamos ver se o programa está funcionando? Então olha aqui, estou na área aqui do exercício, ele já está rodando, digite um número entre 0 e 20. Se eu desobedecer ele de alguma maneira, por exemplo, vou botar 90, 90 não está entre 0 e 20. Aí ele vai me dar lá, tente novamente, digite um número entre 0 e 20. Aí eu vou botar menos 15, menos 15 também não está no intervalo, tente novamente, digite um número entre 0 e 20. Vou botar o número 16, vou dar enter, você digitou o número 16, só que agora ele escreveu 16 por extenso. Vamos executar novamente, eu vou botar o número, por exemplo, 0, você digitou o número 0. Vou dar play de novo, vou botar o número 13, vamos estar lá, você digitou o número 13. É exatamente isso que eu quero, eu quero, utilizando tuplas, eu não quero que você verifique, if digitou 0, escreva 0. Eu não quero isso, eu não quero com if, eu quero com uma tupla, mas a gente vai botar em prática esse exercício utilizando tuplas. Está aí o nosso primeiro desafio. Tranquilo? Ficou tranquilinho? Então vamos agora para o 73. A ideia é que você faça, a resposta vai sair, mas tenta fazer primeiro. O desafio 73 é o seguinte, crie uma tupla preenchida com os 20 primeiros colocados na tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você vai procurar aí no Google pela tabela do Brasileirão, só você botar a tabela do Brasileirão no Google que você vai achar. Vai achar os 20 primeiros colocados da tabela do Brasileirão no momento que você está vendo esse vídeo. E vai colocar na tupla na ordem da colocação. Depois eu pedi para mostrar quatro coisas. Letra A. Apenas os 5 primeiros colocados. Eu quero saber quem são os primeiros 5 colocados. Você pode utilizar fatiamento de tupla nesse caso. Letra B. Os últimos 4 colocados da tabela. Também dá para fazer. Letra C. Uma lista com os times em ordem alfabética. Eu quero o time de A até Z, no caso. Não quero por ordem de pontuação. E a letra D. Em que posição da tabela está o time da Chapecoense? A gente também viu como fazer isso durante essa aula. Então, esse desafio 73 é totalmente possível. Vamos ver ele funcionando? Então, já estou aqui com o exercício funcionando. Eu tenho a lista de times do Brasileirão na colocação normal. No momento em que eu estou gravando esse vídeo. É Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Vasco, Chapecoense, Atlético, Botafogo, Paranaense... Até o último, que foi o Atlético Goianiense. Os 5 primeiros são Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio e Cruzeiro. Os 4 últimos são o Coritiba, o Havaí, o Ponte Preta e o Atlético Goianiense. Os times em ordem alfabética. Está tudo em ordem alfabética aqui. Vai do Atlético até o Vasco e a Chapecoense está na oitava posição. Só ver aqui. O Corinthians está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O Chapecoense está aqui em oitavo. Perceba que o Corinthians está em primeiro, mas no Python, Corinthians está na posição zero. Você vai ter que regular isso dentro da sua programação. Boa sorte na hora de tentar. Bolezinha esse 73, né? Está vindo o set 4 e diz o seguinte, crie um programa que vai gerar 5 números aleatórios e colocar numa tupla. Agora que está o negócio. Você pode estar pensando, nossa, mas você falou que tupla não é alterável. A gente não consegue dizer que o elemento 1 da tupla recebe tanto. Como é que você vai fazer isso? Aí é contigo. Eu quero gerar números aleatórios e guardar numa tupla. Depois disso, mostra a listagem dos números gerados e também indique qual foi o menor e o maior valor que estão na tupla. Dá uma olhadinha aqui nele funcionando. Já estou aqui com o 74 rodando. Ele sorteou 5, 7, 5, 4 e meia. O maior foi o 7, o menor foi o 4. Se eu rodar de novo, ele sorteia mais. 9, 8, 6, 8 e 8. Nossa, mas gostou de sortear o 8, né? O maior foi 9 e o menor foi 6. De novo. A cada vez que eu aperto, ele sorteia um número diferente. E esses números, esses 5 números, estão armazenados numa tupla. Eu tenho a resposta aqui, mas eu te mostro só na resolução do exercício, porque agora é a sua hora de fazer. Tranquilidade? Vamos ao exercício 75, que diz o seguinte, desenvolva um programa que leia 4 valores pelo teclado. Você vai ter que ler 4 valores pelo teclado e colocar numa tupla. E guarda numa tupla. No final, mostre. Letra A, quantas vezes apareceu o valor 9. Letra B, em que posição foi digitado o primeiro valor 3. Letra C, quais foram os números pares. Toma cuidado, se eu buscar um valor que não existe, ele tem que dar erro. Dá uma olhada aqui no programa funcionando. Botando 7 e 5 para funcionar, digite um número, 5. Outro número, 9. Outro número, 2. Outro número, 3. Aí ele botou lá, você digitou os valores 5, 9, 2 e 3, exatamente. O valor 9 apareceu uma vez só. O valor 3 apareceu na quarta posição, realmente. Primeira, segunda, terceira, quarta. Considerando 5 como sendo o primeiro valor que você colocou, mas ele está na posição 0. Eu considerei dessa maneira. Foi digitado o quarto número, o número 3. Os valores pares digitados foi somente o 2 e acabou. Só que é o seguinte, se eu executar aqui, vou botar 2, 4, 6 e 8. Você digitou 2, 4, 6 e 8. O valor 9 apareceu 0 vezes. O valor 3 não foi digitado em nenhuma posição. Eu quero que você teste isso daí. E os valores pares digitados foram 2, 4, 6 e 8. Foram todos os valores. Tranquilidade? E não se esqueça de resolver esse 75 aqui utilizando tuplas. Não pode utilizar variáveis comuns. 76. Crie um programa que tenha uma tupla única com nomes de produtos e seus respectivos preços na sequência. No final, mostra uma listagem de preços organizando os dados de forma tabular. Dá só uma olhada aqui. O que eu quero aqui nesse exercício é o seguinte. Você vai ter uma variável, por exemplo, listagem. Uma listagem de preços. Eu quero assim, por exemplo, eu quero comprar, sei lá, pão e pão custa R$1,00. Eu quero comprar leite e o leite custa R$3,50. Eu quero comprar, sei lá, frango e o frango custa R$10,90. Beleza? Eu quero assim. Num elemento tem o nome do produto. Logo em seguida tem o preço dele. É isso tudo dentro de uma tupla só. É desse jeito que eu quero. E no final eu quero essa saída tabulada aqui. Lápis custa R$1,75. borracha 2, caderno. Você vai fazer uma lista de preços e eu quero tudo bonitinho assim, com um pontinho, um valor, tudo alinhado. Está vendo? A listagem de preços. Tenta replicar exatamente isso aqui que eu fiz, fazendo em Python e colocando, utilizando somente uma tupla. Esse é o desafio. E para finalizar com chave de ouro esse nosso exercício, dá uma olhada aqui no exercício 7x7. Eu quero um programa que tenha uma tupla com várias palavras. Você vai botar uma tupla, assim como a gente fez a tupla lanche, que tem hambúrguer, batata frita, que negócio. Faz uma tupla com um monte de palavras. E aí só uma observação. Não use acentos. Não bota acento agudo, não bota til, não bota nada nas letras. Depois disso, você deve mostrar para cada palavra quais são as suas vogais. Então eu fiz uma tupla aqui, que tem várias palavras. Aqui, até mostrei minha tupla. Minha tupla palavras tem aprender, programar, linguagem, Python, curso, grátis, estudar, praticar. E aí, quando eu executo o programa, ele vai me mostrar o seguinte. Na palavra aprender, temos as vogais A, E e E. Na palavra grátis, eu tenho o A e o I. Na palavra praticar, eu tenho o A, o I e o A. Na palavra mercado, eu tenho o E, o A e o O. Então eu quero saber, dentro de, cara, esse vai dar um pouquinho de trabalho. Dentro de cada palavra, quais são as vogais. Então, todas essas palavras, como você viu aqui. Dentro, não posso revelar a resposta. Dentro da minha tupla palavras, eu tenho todas as palavras. Eu posso colocar quantas palavras eu quiser. E aí, quando eu executar meu programa, ele vai analisar cada uma delas e vai me mostrar quais são as vogais que tem dentro delas. E aí? Agora, chegou a hora de você arregaçar as mangas e colocar em prática. Se você não fizer esses exercícios, nada vai adiantar essa aula gigante de tupla que a gente teve. Eu tentei ser o mais detalhado possível, mostrar o máximo possível, mas o seu aprendizado só vai ser completo se você fizer esses exercícios. Inclusive, nos exercícios, eu vou mostrar alguns comandos a mais que são bem úteis no tratamento das tuplas. Então, assistir esses exercícios é tão importante quanto assistir a aula. E lá no final do Mundo 3, quando você for fazer a avaliação, vale o que está nessa aula e vale o que foi ensinado nos exercícios. Nunca se esqueça, aula de Python e exercício de Python tem exatamente o mesmo peso na hora de você fazer a avaliação lá dentro do site. Que site? Cursoemvideo.com. Assim que esse mundo estiver completo, você vai lá no site do Cursoemvideo.com, você pode fazer as aulas por lá e no final fazer uma prova para conseguir o seu certificado. Beleza? Mais uma vez, eu queria pedir o seguinte. Mostre esse vídeo. Esse vídeo foi feito bem caprichado, levou um tempão para a gente conseguir gravar esse vídeo. Então, o que a gente pede é que você compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal. É muito importante a inscrição. A inscrição que você faz aqui embaixo. clica nesse símbolo que tem aqui do Cursoemvideo, clica nele, você habilita também o sininho e sempre que você receber uma notificação, assista a notificação do vídeo, assista esse vídeo porque com certeza ele foi feito com todo carinho para cada um de vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo que apareceu aqui embaixo. Nomes e nomes, toneladas de nomes, verdadeira tonelada de nomes. Apareceu aqui embaixo? Muito obrigado a todos vocês. E não foram só os que apareceram aqui não. Os que apareceram aqui é porque eles fizeram uma contribuição que poderiam aparecer durante as aulas. Eles estão aparecendo e eu tenho muito a agradecer. Eu espero que você também tenha muito a agradecer a essa galera toda que passou aqui durante a aula. Então é isso. Eu me despeço por aqui. Não se esqueça de colocar em prática. A gente tem seis exercícios nessa aula. A gente vai lançar os vídeos com essas respostas, mas não fique esperando o vídeo sair para você ter, para copiar a resposta e achar que você está programando. Você só está programando se você criar os seus próprios programas. Copiar programa dos outros não faz parte do papel do bom programador. E você quer ser um bom programador. Então não copie código de ninguém. Faça o seu próprio. Um grande abraço. Faz os exercícios aí e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá.